Fala rapaziada Rapaziada, vou filmar a estrada do Campo Verde aqui pra vocês Até... deixa eu ver Até uma entrada lá que vai pro Porto, pro Veleiros, sabe? Tem uma entrega de... de madeira, cola, pra deixar lá, sabe? Essas paradas aí, verniz Eita Carro Eita 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 Alex É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.